Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Vamos falar aqui de uma mensagem importantíssima para dia 19 de novembro. É o primeiro dia mundial dos pobres e a mensagem foi deixada pelo Papa Francisco. No fundo, o que ele nos diz, de uma forma mais aprofundada, obviamente, mas deixa-nos uma mensagem que podemos deduzir como sendo uma das principais mensagens daquilo que o Papa diz é que não amemos com palavras, mas com obras. Ou seja, no fundo, nós temos é que fazer. Não é só dizer eu vou fazer e ficamos apenas no eu vou fazer. Não, o objetivo mesmo e aquilo que o Papa nos alerta é que temos que amar com as obras. Porque as obras demonstram, de facto, o quanto amamos ou não amamos o nosso próximo. Comigo eu tenho Joaquim Dias, é comentador oficial da Ângelos TV, que nos vai aqui ajudar, no fundo, a desmontar um bocadinho toda esta mensagem do Papa Francisco e a percebermos que pobreza é que nós temos nos dias de hoje. Será que é só física ou ela também é uma pobreza espiritual, uma pobreza de fé, uma pobreza onde pode estar até a afetar, por exemplo, as nossas famílias e a forma como as famílias se estão a relacionar nos dias de hoje. Joaquim, obrigada por estares aqui connosco. Nada, é sempre um prazer poder colaborar e construir, não é? Para a edificação da nossa sociedade. E, de facto, esta mensagem do Papa Francisco para este Primeiro Dia Mundial dos Pobres, que ele quis instituir e não obfuscando nada, ofuscando nenhuma das outras atividades que já existem, a lembrar estas situações mais paupérrimas da nossa Igreja. Mas, quando ele diz que não amemos com palavras, mas amemos com obras, de facto, está-nos a dar assim um abanão. Sim, está-nos a abanar, está-nos a alertar para que sentido as nossas vidas estão a ir. Que sociedade nós estamos a construir, que futuro nós estamos a preparar para a geração futura. E ele, diante desta pobreza universal, não é? Porque nós às vezes pensamos, e quando ouvimos falar de pobreza, vem-nos logo à cabeça e à mente, e fazemos logo o discernimento que é pobreza material. Isto é, alguém que não tem casa, ou alguém que passa fome, ou alguém que está a dormir na rua. Também isso é pobreza. Mas é muito mais. E muitas vezes, e nós sabemos disso, e do trabalho que eu desempenho até no santuário, vejo muito isso. Às vezes não tem pobreza material, mas há uma pobreza de valores, há uma pobreza espiritual, há uma pobreza familiar, há uma pobreza de identidade, e é preciso nós agirmos. Nós vivemos, e bem recentemente, Cláudia, nós vimos na área da saúde, que o nosso país é um dos países da Europa que mais consome a medicação para a depressão. Porquê? Porque, de facto, há esta pobreza, não é? Este isolamento, esta exclusão que muitas vezes se vive. E por isso é preciso agir. E falar, é muito fácil falar. O problema é agir. Aliás, o Papa, nesta carta, ele, a determinado momento, ele diz o seguinte, que o nós podemos agir, mas para um alívio de consciência, ou seja, dar uma esmola ou fazer um ato de caridade semanal, diz ele, isso não é, de facto, ajudar os pobres, mas é um ato contínuo, que é um gesto silencioso, mas que muda a história da vida daquela pessoa, que resgata aquela pessoa, que levanta aquela pessoa, não é? E, por isso, quando vocês me convidarem para vir falar disto, o meu coração, isto é, bateu mais rápido, porque muitas vezes eu ando por muitos lados, não é? E em várias paróquias, em vários convites que tenho, e muitas vezes nós vemos, no final, as pessoas vêm ter connosco, ah, eu estava a precisar desta palavra, eu estava a precisar desta indicação, desta orientação, porque nós sabemos que as pessoas andam muitas vezes perdidas, não é? E nós precisamos de agir, e não é só o Papa que tem a agir. Aliás, o Papa vai esclarecendo aqui que teve esta inspiração pouco tempo antes de finalizar o Jubileu da Misericórdia. E, por isso, ele lançou esse desafio a toda a Igreja. Diz ele, não é acrescentar mais um, mas é este que vai complementar os outros que já existem, não é? O Dia Mundial da Paz, e por aí fora, não é? O Dia Mundial da Criança, e por aí fora, vai complementar. E ele quis colocar, no domingo antes do Cristo Rei, portanto, dessa solenidade de Cristo Rei, para que as pessoas, nessa semana, pudessem refletir. Isto é, quando fosse celebrar esta solenidade, olhassem um bocadinho para trás e dizem, eu colaborei em cicatrizar, em sarar as feridas do corpo de Cristo. Ou seja, os filhos de Deus. Até porque é curioso que na mensagem o Papa diz que, lembra que umas palavras do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 a 18, em que se refere, meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a boca, mas com obras e com verdade. E depois o Papa diz, e ele lembra que estas palavras exprimem então o imperativo de que nenhum cristão pode prescindir. E recorda que este mandamento de Jesus surge atualmente, muitas vezes, a contrapor as palavras vazias, que frequentemente pronunciamos, porque, lembra o Papa, as obras concretas são as únicas, capazes de medir verdadeiramente aquilo que valemos. Porque, na verdade, era aquilo que há pouco referenciavas. Quando, às vezes, damos uma esmola só porque está ali alguém a pedir e nós vamos e damos, só estamos a aliviar a nossa consciência, não é? Não estamos, de facto, a pensar, mas porquê é que esta pessoa está aqui? Porquê é que ela veio parar à rua? Porquê é que tem que estender a mão? Porque, às vezes, era importante. Cláudia, eu aqui há uns tempos atrás, num dos atendimentos, e estou a falar porque, antes de vir para o programa, eu perguntei à senhora se podia partilhar este testemunho. E ela disse que sim. Eu atendi uma senhora, dos seus 74 anos, onde ela sente-se maltratada pela própria filha. Isto é, a filha tem vergonha da mãe. E, durante esse atendimento, e depois estamos a conversar, eu não conseguia ficar insensível às lágrimas que aquela mãe caía. Isto é, as minhas lágrimas também caíram. Porque eu estava-me a colocar no lugar dela, mas também me estava a colocar no lugar de um filho, não é? E, como olhando para aquela mãe, como é que eu podia tratar mal aquela mãe que me deu a vida? Que foi um instrumento de me dar a vida? Que me educou? Que me alimentou? Quando estive doente, levou-me ao médico para que eu, hoje, fosse o homem que sou, ou a mulher que sou. E é que isto, esta pobreza que também acontece, que é uma pobreza, às vezes, envergonhada. Uma pobreza, muitas vezes, escondida. E que, de facto, às vezes as pessoas até têm vergonha de falar desta mesma pobreza que estão a viver em sua casa. Mas que, muitas vezes, doentes, isolados, não é? Sem ter uma mão estendida para as ajudar a sair, às vezes, dessa escuridão. E o Papa fala disso. E tu falavas dessa passagem de São João, mas o Papa, mais à frente, ele vai falar de uma expressão ainda bem mais forte, que é de Santiago. Que Santiago é muito mais duro que ele afirma mostra-me a tua fé, que eu mostro-te as obras. E direito de quem é que tem fé. Porque é através das obras. Não adianta nós irmos rezar para a capela ou para a igreja, não é? Quando tem um irmão à porta da igreja, a precisar de ajuda. E não fazemos nada por isso. E que não o levantamos, não é? Não adianta estar lá dentro, não é? Porque Deus não vai atender as nossas orações sabendo que tem um filho ali à porta da igreja que foi ignorado, não é? Aliás, o Papa... A chamada indiferença. O Papa lembra perfeitamente que quando um pobre invoca o Senhor, ele vai atendê-lo. Claro, claro. Deixando claro que tu que invocas só porque estás a pensar no teu umbigo, por assim dizer, se calhar vais ter que ficar na fila de espera e perceber a verdadeira mensagem que Deus nos deixa. Aproveitando essa tua citação de testemunho, Joaquim, será que a nossa sociedade está a sofrer de uma pobreza de amor? Está, está. Não tenho dúvidas nenhumas. Nisso não tenho. Há o número de atendimentos que faço ou que tenho feito, é tudo isso falta de amor. A pessoa não percebeu o que é o amor. As pessoas evocam o amor ou falam de amor, mas não sabem daquilo que estão a falar. Quando chega a hora da verdade... Estão a falar de um monte de coisas, mas mesmo de amor não estão a falar. Esquecem. E com amor é dar a vida. É isso. Esquecem-se que amar é renunciar-se, às vezes, a si próprio e em prol do outro. Sim, sim. Exato. O amor é dar a vida. E dar a vida tem um leque de situações que nós temos que testemunhar, não é? E dar a vida é fazer renúncias. Dar a vida é não olhar para o meu umbigo, mas olhar para o outro que precisa de ajuda. Dar a vida é... Viver o amor é saber perdoar. E isso, hoje, ninguém, tudo, vive num egoísmo muito central em si, não é? Eu tenho que ser feliz. Não interessa se eu passo por cima deste, se eu passo por cima daquele. O que interessa é eu ser feliz, não é? Nós vemos, às vezes, nos meios das fábricas, nos meios dos trabalhadores, não é? O tentar, salve-se quem puderem. Salve-se quem puderem. E não importa se aquele é meu amigo ou não. O que interessa é que eu chegue cá em cima, não é? O que interessa é que eu tenha um salário maior, seja à custa que for. E, claro, que por isso nós vemos a sociedade com falta de amor. Vemos a sociedade perdida, não é? Cega. A sociedade anda muito às cegas. Não sou eu que digo, está aqui o próprio Papa a dizer isso. Que nos alerta para isso. Que nos alerta para isso. E ele faz este Dia Mundial para ver se, de facto, desponta em nós, e estamos a falar aqui, nós cristãos, que somos os primeiros a ser chamados a dar razão da nossa esperança. E, ao sermos chamados a dar razão da nossa esperança, nós precisamos passar, testemunhar, para que os outros também aprendam, de facto, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, está aí no amor, o dar-se e receber. Um amor que deveria ser unilateral, tal qual o Papa nos diz que é o amor de Deus, porque ele dá sem esperar nada em troca. Claro, exato. Ele fala mesmo aqui, não é? que é oferecer a sua vida aos serviços dos pobres, sem esperar nada em troca, não é? É manter o nosso olhar fixo no essencial, não é? E o essencial é aquele que mais precisa, não é? O essencial é aquele... Nós falamos muito, não é? E por isso eu agradeço muito à Angelus TV esta iniciativa que teve deste projeto Janela de Esperança, que na hora do Vamos Ver, na hora de Arregaçar as Mangas, lançam este projeto para aqueles que precisam, das primeiras necessidades, daqueles que estão a chorar, daqueles que está a entrar o frio, não é? E que neste momento têm as suas casas destruídas, daqueles que perderam muitos dos seus entes queridos, não é? E a Angelus, ao fazer este projeto, não é? Está a fazer este esforço para chegar até ali e levar este consolo. Isto é um acto de amor, não é? E nós, com um simples gesto, não é? Um simples gesto que é em silêncio. E o teclar, o 760-20-12-13, com um simples gesto, que nem se precisa identificar, não é? Eu estou a ser um colaborador do amor. Eu estou a ser um instrumento desse amor para chegar a tantas e tantas famílias. Na verdade, estamos... Estou a fazer aquilo que o Papa diz, que é não amar com palavras, mas com atos, com obras. E este é um simples gesto que pode, sem dúvida, ajudar. Muda, muda a vida de coisas. O só, e já tive a graça de pessoas que veem o canal e que transmitiram isso, não é? Que é, diz ele, vocês não fazem ideia da alegria que estão a provocar, não é? No coração daquelas pessoas que perderam tudo, que pensavam que não tinham ninguém que olhassem para elas, não é? E que ao ver esta solidariedade, esta caridade, este empenho, não é? As pessoas começaram, digamos assim, a arrebentar, isto é, alguém que sem eu ter que pedir, alguém olhou para mim. E é este tipo de pobreza que o Papa fala. Que não precisa o pobre estender a mão, mas que sejamos nós os primeiros a dar passo, a estender a mão. Que não seja necessário o pobre dizer eu existo, eu estou aqui. Mas sermos nós a vermos e levantarmos esse pobre para que ele se permaneça de pé, não é? É a fortaleza de Deus. Há uma frase que o Papa Francisco nesta mensagem deixa que me realçou. Não incomoda, mas que me toca, que é, se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chegado dos pobres. Como a resposta à comunhão sacramentalmente recebida, na Eucaristia. O corpo de Cristo repartido na Sagrada Liturgia deixa-se então encontrar pela caridade partilhada, diz o Papa. E ainda diz que, lembrando as palavras até do Santo Bispo Crisóstomo, ele diz, queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado dos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem os homens aqui no Templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. É tal cultura da indiferença que estamos, esta sociedade, a viver como se fosse a melhor coisa do mundo. Exato. E o Papa cita esse grande santo, já nesse tempo, nós tínhamos isso. E não aprendemos. Continuámos a viver exatamente, ou às vezes até pior, nesses, eu não digo princípios, mas nesse sentido de uma vida fútil, de uma vida que não leva à felicidade, de uma vida que não traz paz, numa vida que não nos traz harmonia, não nos traz comunhão. É nisso. E tu estávamos a falar disto, e eu estava a falar de São Filipe Neri, que ele foi um grande santo, era o santo do sorriso, o santo da alegria, e ele fazia umas coisas com os jovens, que ele acolheu os jovens delinquentes, os jovens pobres e excluídos, e tentava ajudá-los a dar sentido à sua vida. E começou a pedir nas pessoas que tinham mais meios para poder ajudar. E há uma certa parte de uma família com algumas posses, ele vai bater e a pessoa que o atende vira-lhe a cara, diz que ele, o padre, era tão bom como eles, que era um delinquente como eles, e que não ia ajudar nenhuma. E o São Filipe Neri disse uma coisa muito interessante, que ele diz assim, está certo, minha senhora, tem toda a razão com aquilo que faz, mas, olha, se depois, alguma vez, for assaltada, depois não se queixe, porque eu estou a evitar que isso aconteça. Que estes jovens, que hoje são delinquentes, eles tenham sentido para a sua vida, e vejam que a sociedade os ajuda. porque quando a sociedade ajuda, nós temos menos delinquência. E é aqui isto, muitas vezes nós dizemos, ah, o mundo está todo virado do avesso, ninguém respeita ninguém, é só crimes, é só violência, é só assaltos, é só isso. E o que é que fazemos para mudar? O que é que eu estou a fazer isso? O que é que eu estou a... Como é que eu estou a contribuir para que isso não aconteça? Porque muitas vezes nós, com grandes patrimónios, nos isolamos da sociedade. Eu quero lá saber dos outros, dos outros que se desenrasquem, não é? E quando nós não sabemos partilhar, e que é aqui o Papa fala, quando não há essa partilha, de facto, nós começamos a construir muros. E claro que muitas vezes esses muros levam a que haja todos estes conflitos, não é? Que nós, nos meios de comunicação, muitas vezes vemos de crimes, de violências, porque eles andam à procura de um sentido, só que muitas vezes encontram o sentido na violência. isto é, tem que descarregar toda a raiva, não é? Que traz, todo o ódio que traz dentro do seu coração, em cima de... Quem não precisa. De quem, às vezes, não merece, ou quem muitas vezes é vítima ou é inocente. E nós vemos, muitas vezes, nos células jornais, abrir com vários tipos de violência. Aliás, estamos a ver, nos últimos tempos, o que tem acontecido. mas se nós formos analisar, nós vemos que aqueles que fizeram essa violência também são quase tão vítimas como a vítima que sofreu violência. Porquê? Porque muitas vezes estão numa sociedade que os obriga, não é? A progredir no sentido de dar lucros e mais lucros e mais lucros e mais lucros e chega a um ponto de explosão. E esta sociedade, Joaquim, está a deixar também uma pobreza no seio das famílias? Sim, sim. Aliás, a Igreja e o Papa fez dois sínodos por causa das famílias, por causa disso, não é? Porque hoje o casal, ele, ou seja, o casal vive cada um para si. E nisso não é casal, não é? Cada um, eu agora vou jogar futebol, não é? Eu agora vou treinar, eu agora vou sair com A, agora vou sair com B. E isto, isto é, não fazem em comunhão, não fazem em família. E quando assim não é, claro que depois há a destruturação toda. Aliás, 58% dos nascimentos que acontecem no nosso país já são nascimentos fora de qualquer vínculo civil ou religioso. Já são famílias que não estão... Então, são pessoas que estão juntas, que hoje estão juntas com A e amanhã podem estar juntas com B. como é que eu faço esta passagem para os meus filhos. Como é que cria um sentido de família para o meu filho. Não tem referência, se não há referência como é que ele vai seguir a sua vida. Portanto, vai fazer aquilo que encontra, não é? E vai fazer uma sociedade de facto sem bases familiares, sem alicerces. Não tem como, é impossível. Para este Dia Mundial dos Pobres, este primeiro dia instituído pelo Papa Francisco, assinalado precisamente a 19 de novembro, Joaquim Dias, que mensagem deixamos? Olha, eu deixo, não a minha, mas a mensagem do Papa Francisco, que foi ele depois, quando instituiu o Ano da Misericórdia, o Dia Mundial da Misericórdia, ele fez uma carta apostólica para nós, nos preparámos para este Ano da Misericórdia. E na última página ele deixa uma mensagem que eu até frisei aqui para todos nós e dizia, sobre nós permaneçam pousados os olhos misericordiosos da Santa Mãe de Deus. Ela é a primeira que abre a procissão e nos acompanha no testemunho do amor. A Mãe da Misericórdia reúne a todos sobre a proteção do seu manto, como a quis frequentemente representar a arte. confiemos na sua ajuda materna e sigamos a indicação perene que nos dá de olhar para Jesus, rosto radiante da Misericórdia de Deus. Esta é a grande mensagem que deixo a todos, não é? Porque, de facto, imitando Maria, Maria silenciosa, Maria com coração, mesmo diante do seu filho a ser torturado, a ser enxubalhado, a ser morto, Maria teve um coração de Misericórdia, não é? Acolheu todos nós, pecadores, em seu imaculado coração e acolheu de maneira de um extremo de amor tão grande, não é? Que não excluiu ninguém. Mesmo aqueles que o atacaram, que mataram o seu filho e ver um filho morrer da maneira que foi Jesus, não é fácil. Muito bem, ficamos então com esta mensagem aqui para não esquecermos que este Dia Mundial dos Pobres, que se assinala a 19 de novembro, mas que pode ser assinalado todos os dias. E se o fizermos desta forma, estamos então a deixar aquela mensagem do Papa Francisco. Não amemos com palavras, mas com obras. E as obras podem ser e acontecer todos os dias. É o final deste Matinais. Fique bem. Até à próxima. Ângelos TV Uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.